Paulo e Palmeiras, Paulistão 94. Vamos às informações com Elie Coimbra e Otávio Muniz. Eu do lado do São Paulo, confirmo Zete 1, Cafu 2, Júnior Baiano número 3, Gilmar número 4, André número 6, Doriva 5, Valver 8, Palinha 9, Leonardo número 10, Miller 7, Euler 11, o Técnica Tele. A Sociedade Esportiva Palmeiras com Fernandes 1, Cláudio 2, Antônio Carlos 3, Kleber 4 e Roberto Carlos 6, Sampaio 5, Mazinho 8, Zinho 11, Ricom 10, Edilson 7, Evair 9, Vanderlei Luxemburgo é o técnico, a Pita, Juan Francisco Cobar, árbitro paraguaio da FIFA, os seus auxiliares, Edmauro Garcia de Toffoli e Daniel Fernandes. Se o Vitor tivesse, não tivesse tido um problema na coxa, que aconteceu no último coletivo, o Vitor estaria jogando na lateral e o Cafu estaria jogando no lugar do Palinho, e o Palinho estaria no banco. Tentativa do Edilson lá pela direita, o jogador do São Paulo foi na bola. Pelo menos eu interpretei assim, o Juan Escobar pegou uma falta ali pela direita e é muito perigosa para o Zete. Falta boa para o time do Palmeiras lá pela direita, as torcidas do São Paulo e do Palmeiras dividindo aqui o Morumbi. Olha a primeira grande chance do jogo, Zete preocupado, está arrumando uma barreira de dois ali que você confere. O Zinho está lá para bater. Dois minutos de jogo, Morumbi. Diretaça, Zete! Ficou procurando, tirou de lá a zaga. O Zete foi para a bola, a bola bateu nele e ele ficou procurando. Veja de novo, olha lá. No choque com o Evair. Tentativa do Rincão aqui pelo lado esquerdo, a bola correu muito, saiu, é tiro de meta para o São Paulo. Outra consideração também que a gente tem que fazer é a presença do senhor Juan Escobar, esse juiz paraguaio que está atuando nesse clássico. Isso significa que a Federação Paulista de Futebol reconhece publicamente e assina embaixo de que os juízes que estavam apitando partida decisiva estavam se complicando muito. E agora nós temos a homenagem do futebol de São Paulo e do futebol do Brasil a Ayrton Senna. E agora nós temos a homenagem do futebol de São Paulo e do futebol de São Paulo e do futebol de São Paulo e do futebol de São Paulo. Mostrou claramente que o Palmeiras manobra a essa altura do jogo com incrível facilidade. E eu acho que o grande problema do São Paulo é esse jogador que está aí. O Zinho está fazendo o que quer na partida. Está jogando uma partida espetacular, o número 11 do Palmeiras. Levantamento do Cláudio. O desvio do Doriva. Vem buscar a palinha. O que eu quero dizer com isso é que o São Paulo poderia tomar algum cuidado. Quer dizer, o que o Zinho está fazendo do lado do São Paulo, o Leonardo teria que fazer do lado do São Paulo. Mas não está fazendo. Não está. Então o Zinho cresce na partida, manobra à vontade. Quer dizer, faz o Palmeiras tocar rapidamente a bola. E comparando do outro lado, o Leonardo não dá essa correspondência que o São Paulo precisa na partida. E se o Euler conseguir fazer de novo o que ele fez agora, ou seja, driblar o Roberto Carlos para o pé direito do Roberto Carlos, para o lado que o Roberto Carlos tem mais dificuldade para virar, ele pode tirar vantagem. Porque no outro jogo o Roberto Carlos praticamente acabou com o Euler. Levantamento do Leonardo. GOOOOOOOL do São Paulo, Euler. No primeiro pau, no desvio, 24 minutos do primeiro tempo. Olha a festa do torcedor do São Paulo no Morumbi. 1 para o São Paulo, 0 para o Palmeiras. Bate rápido o Roberto Rincón e vai ir ali pelo meio. Chega o Palinha. Bola bateu no cocanhar do Valber. Chega o jogueirão do São Paulo e mete para fora. Era um perigo danado para o goleiro Zete ali, hein? Veja de novo, ó. Kleber vai lá para o primeiro pau. Cobrança do Mazinho. Essa é do Zete. Tirou de lá. Sobrou para o Zinho. Disparou. Zete. Olha a sobra. GOOOOOOOL! Edilson! 29 do primeiro tempo. O Palmeiras empata no Morumbi. O Irobaiano saiu da falta por trás do Rincón. Mete bem essa bola para o Miller, hein? O André está chegando pelo lado esquerdo. Ele prefere o Leonardo. Agora o lateral do São Paulo. Bom levantamento. Kleber tirou. Vamos ver essa sobra. GOOOOOOOL! Miller! 34 do primeiro tempo. Miller, São Paulo. 2. Palmeiras 1 no Morumbi. Vai embora. Tem o Rincón ali. Tem o Evair na esquerda. Rincón está por ali. Prefere o Zinho. São Paulo já se fechou nessa altura. Olha, tentou meter de direita lá para o Cláudio, que é direito do Zinho, aquele que não é o bom. E aí o seu Escobar, Juan Escobar, fecha o primeiro tempo no Morumbi. 2 para o São Paulo, 1 para o Palmeiras. Está lá o Juan Escobar. Começa a segunda etapa. São Paulo 2, Palmeiras 1. Aqui no Morumbi, Eli e Itatá. São Paulo não mexeu. Palmeiras também não mexeu. Luxemburgo, qual é a sua determinação para o time igualar o jogo nesse segundo tempo? Eu acho que o São Paulo fez dois gols, falhas nossas, esse posicionamento. E o time está muito bem dentro do campo. É manter a mesma pegada, não dar espaço para o São Paulo contra-atacar, que aí é que é o perigo do São Paulo. André. Tirou o Mazinho da jogada. O Euler pede. É para ele. Vai chegar a tempo. Ele e o Kleber. Não tem mais ninguém, hein? Vai ter que tentar fazer a jogada individual para meter para a área essa bola. É o que ele faz. Bandeira deu saída de bola lá. Do outro lado, na curva, no levantamento do Euler. Euler baiano. Vai sair o Cláudio no Palmeiras para a entrada do Maurílio com a número 15. O Baiano foi embora, mas parou no Kleber lá. Rincon. Ebaíro na esquerda. Vamos ver a jogada do Rincon. É para ele. Por baixo. Sacadorinho. Não, era o Juninho que estava lá. Por baixo, meteu para fora. O Juarez foi muito feliz num comentário dele, que ele disse que o Palmeiras quer entrar até dentro do gol com a bola. E é exatamente isso que os jogadores do Palmeiras pensam. É difícil você ver um chute largo do Palmeiras. Um chute de meia distância é muito difícil. Os jogadores querem entrar lá dentro com a bola. A abraça do Mazinho não está valendo, não. Para autorizar a entrada do Maurílio, 15, no lugar do Cláudio. E o Mazinho, logicamente, quando tiver que marcar, vem aqui desse lado. O Bandeleiro, perdão, Jorge. Está sendo chamado de burro pela torcida do Palmeiras. O Tele mexeu aos 26, o Bandeleiro mexe aos 29. Olha a cobrança do Mazinho. Olha o desvio lá dentro, sobrou para o Maurílio. Gol! Empata o Palmeiras do Morumbi. 29 minutos, Maurílio. Ele acabou de entrar. Empata o jogo aí do zagueirão do São Paulo. Estava lá embaixo, acabou de botar para dentro ali. Bola mal tocada, hein? E aí é falta. Falta. Falta do André. Falta cometida ali pelo jogador do São Paulo, o Gilmar. Uma bola mal passada ali no meio. Que era muito perigosa para o Zete, hein? Falta claríssima, claríssima. O Gilmar, se não faz a falta, o Maurílio ia lá dentro. Você pode conferir no replay aí a falta em cima do Maurílio. Veja de novo aí o Vanderlei conversando com o Antônio Carlos. O Roberto tomou grande distância. E vai e vai bater. Olha lá! Gol! E vai ir para o Palmeiras. 37 e 50 do segundo tempo. Palmeiras 3, São Paulo 2 do Morumbi. Torcida do Palmeiras está comemorando. Foi puxado ali o jogador do São Paulo. Falta do Maurílio. Vai sair amarelo para ele, né? Saiu. Maurílio também não pode jogar o próximo jogo. Estava pendurado, tomou o terceiro. Você viu a falta no replay ali, nenhuma dúvida. No chão, o Mazinho tocou o braço na bola, o senhor Escobar não viu. Está olhando para o cronômetro do Escobar. Vai terminar do Morumbi. Palmeiras 3, São Paulo 2. Palmeiras, portanto, está indo a 39 contra 36 do Corinthians. São Paulo 34 pontos. O árbitro olhou para o Bandeirinha aqui e perguntou como é que estava. O Bandeirinha falou que ainda tinha um minuto de desconto, hein? E aí, final de jogo. A pita, João Escobar. Vitória do Palmeiras sobre o São Paulo no Morumbi. 3 para o Palmeiras, 2 para o São Paulo. Um abraço a vocês.